Então, foram três prints que se linkaram. E, assim, eu faço um comentário sobre a primeira fala de Gilvaldo. Enquanto que na Europa eles estão fechando muitas igrejas para transformarem em pubs, em lugares de bebida, ou então lojas comerciais, aqueles grandes templos maravilhosos que passavam 100, 120, 150 anos para serem construídos, eles não são feitos mais, porque os homens, os seres humanos, eles são tão imediatistas que ninguém espera passar 120 anos, 150 anos para fazer um templo. Porque são tão egoístas que todo mundo quer colocar seu nome na obra. Então, qual é o gestor, qual é o lugar, as pessoas que vão querer esperar tanto tempo para inaugurar uma obra? Então, eles não fazem mais isso. E, no Brasil, em paralelo, a gente vê muitas igrejas sendo abertas, mas não igrejas que demandam arte, demandam dedicação, demandam arquitetura, demandam cultura. Não, são templos de arrecadação de dinheiro. Portanto, são muito rápidos para construir, para que a arrecadação venha logo. Então, são essas diferenças básicas. Antes valorizava-se a cultura e a perenidade. Agora não, se valoriza só o vil metal. E, em paralelo, a gente pergunta, como Osias falou, por que a pressa? Por que você está tão sorumbático? Por que você... Como você quer preencher o seu vazio? Então, essa pressa de viver, em contrário ao que era antigamente, como o Gilvaldo falou, os grandes templos, o Egito, toda aquela cultura, todo aquele panteão de deuses, que, inclusive, o Egito a gente divide. O antigo Egito, onde os deuses eram imateriais, que foi o primeiro período, o período bem antigo, e o período mais recente, que era quando os deuses se materializaram e eles tiveram muitos deuses. Então, antes a gente tinha no Egito princípios e depois a gente veio ter deuses. E isso tudo é o avanço do homem se enfiando na matéria e trazendo um vazio existencial que Osias bem colocou. Então, muitas pessoas colocando coisas na internet, Instagram, Facebook, uma vida de plástico, uma felicidade de plástico. E aí, o que é que tem dentro? Está oco. Está oco. E nesse trem da vida agora, a gente precisa de ter conteúdo. A gente volta lá para os primórdios, agregando tudo que foi bom, que foi conquistado. Então, assim, essa sopa quântica que vocês trouxeram aqui, a gente tem que digerir para dar uma nova ordem a tudo. Entende? Essa foi a visão. Eu achei fantástico, né? Estão de parabéns todos os três. Aí, dito isso aqui, o que é que Tarsísio comenta? Tarsísio comenta, não importa que relações travamos na vida, todas elas têm sua importância, suas lições, das pessoas boas, guardamos as recordações, das más as lições, para que não sejam seguidas. Há as que encantam e marcam nossos corações. Lembrá-las, sempre nos deixam como vivos. Tarsísio, né? Então, alguém quer falar alguma coisa? Eu vou pedir uma parte aqui, eu vou pedir uma parte para parabenizar o Gilvaldo, né? Foi uma surpresa, eu não imaginava que ia ser isso. Eu estou com duas frases do Gilvaldo aqui, porque o Gilvaldo está sendo homenageado aqui no Sul, então, eu vou ler essas duas frases que chegou agora, que os alunos colocaram aqui para mim, do livro do Gilvaldo. Ele diz assim, em uma das suas colocações, o poeta é, nas horas mais agudas, a pele do mundo. E a outra, ele diz assim, o poeta é um tecelão, um costurador de vazios. Pegando um gancho na fala da Mirz, hoje nem se constrói mais tempo, hoje já se aluga galpões, né? Para transformar em templo. Só que eu também vejo por outro lado, Mirz, porque o templo é um lugar sagrado e lá na cultura hebraica, o profano é aquilo que ficava fora do templo. O que ficava fora do templo era profano e o que ficava na área do templo era sagrado. E hoje, com a nova consciência, tudo é sagrado. Eu não sei se eu posso estar errado, tudo é sagrado. Não é só aquele galpão, aquela igreja com a arquitetura, não é a praça, é o jardim, é a rua, é tudo que pertence ao sagrado. O profano não tem absolutamente nada. Então, essa é a minha contribuição agora, depois a gente volta a conversar. Mais alguém quer falar? Tassiso mesmo, que escreveu o texto. Uma palavra para todos nós. Vamos lá. Nelson, vai ou eu vou? Primeiro, parabenizar aí, brilhante, o texto e a interpretação dos três. Para mim não foi surpresa a grandeza do texto e a interpretação, porque eu sei que são muito bons. Mas é essa reflexão e nada melhor do que essa analogia do trem da vida, quando passa e tem passagem por diversas estações, isso passa um filme na mente da gente, o trem da infância, as estações da infância que ficaram nesse passado. Isso aí é uma rememorização quando a gente passa pela reflexão de um texto desse. E tem as grandes estações da vida, a estação família, a estação amiga, a estação religião, a estação trabalho. A gente viaja por aí e essa introspecção que nos traz um texto reflexivo desse faz com que a gente aprimore essa visão de futuro com base nessas lições do passado. Então, acho que a grandeza do texto está nisso daí. Obrigado. Nelson. Olá. Primeiro, parabenizar até escrever aí, o mestre hoje veio todo bonito, não é? Rosias, veio a caráter e Giovanni Pires também. Então, é o texto de alma profunda, de abrangência extraordinária, tão bem desenvolvido pelos três aí. A gente vê o DNA de onde sai, tudo. Sorte nossa. Sorte nossa, primeiro, porque essa ferramenta hoje nos une para o bem. Essa ferramenta que estamos aqui usando. Eu digo sempre assim, tivemos muita sorte de nascer num período onde, apesar da, apesar da, de muitas vezes a gente não registrar muito as amizades valerem por ela mesmo, mas valer sempre por outra coisa, a gente não tem registrado muito uma amizade eu, daimônica, mas nesse mundo de hoje a gente tem muita facilidade, primeiro porque já veio muita gente capaz de explicar muita coisa antes de nós. e esse mundo pós-moderno tem essas ferramentas capazes de nos mostrar o que antes era muito difícil, principalmente para os rincões mais afastados dos grandes centros. Livros eram muito difíceis de serem adquiridos. Muitos livros bons ainda não tinham sido traduzidos. mas hoje nós temos essa ferramenta temos a possibilidade de acessar a qualquer momento o que necessitamos para que possamos ter uma reflexão mais lúcidas mais críticas e por fim temos mentes brilhantes como a desses três jovens. Eu digo jovens claro porque essas ideias são muito jovens. Eu sei que tem gente aqui que é jovem há mais tempo do que eu. É jovem há mais tempo do que eu, mas que tem toda uma bagagem que pode nos oferecer conhecimentos extraordinários, assuntos que podem engrandecer o viver. E qual a conduta, qual a conduta boa, qual a conduta devemos adotar para viver? Antigamente, quando eu digo antigamente, é bem antigamente mesmo, para os gregos, a conduta, porque ética naquela época era a conduta também. A conduta boa é a excelência de si mesmo, mas hoje quem é para buscar a excelência de si mesmo, a gente tem essas ferramentas, a gente tem essa possibilidade toda. Já pensou se a gente tivesse tido a ideia de ter uma sala de gestão de ideias há 15 anos atrás, 10 anos atrás, durante uma pandemia, só se por acaso tivesse a possibilidade de a gente se reunir clandestinamente. E como se trata de gente de tudo quanto é região, tinha que ou estar muito avançado, como sugere a místia, de se comunicar mentalmente, telepaticamente, eu sei que ficaria muito difícil. Sorte é nossa. Sorte é nossa. Eu vou começar por ti, Giovanni. sobre esse meu eu do futuro. O que eu estaria vivendo, o que eu estaria apresentando para mim mesmo, as minhas escolhas, elas foram a mais acertadas, porque escolher é perder. Escolher é... quando você escolhe uma vida de carne e osso para ser vivida, você joga na lixeira da existência as outras possibilidades. E quem sou eu para ser apresentado a mim mesmo no futuro? Quais são minhas queixas? Quais são meus medos? Qual é minha colaboração, por fim? Qual a minha colaboração? o que eu fiz para ti? Eu construí para mim mesmo e para meu semelhante algo positivo? Como é que eu me saí sobre isso? Saí do ovo, né, Osir? Está apenas um troço aqui no meu computador. Mas eu saí do ovo, eu fui além. É, é muita, o trem da vida, ele não volta. Uma vez eu disse numa aula minha que a vida é como se fosse uma bola na frente da gente e quando você nasce você está num gomo da bola e a bola começa a girar. Durante esse giro alguns gomos que se chamam oportunidades, mas não é oportunidade de ficar rico, não. É oportunidade de compreender a vida e fazer o seu semelhante compreendê-la também. vão passando aqueles gomos abertos e se você não pegar essas oportunidades, ou seja, se você não ver essas oportunidades, não cogitar a possibilidade de vivê-las, de acessá-las, de exercitá-las, o trem da vida teria passado e não volto. Parabéns a todos. A Janúzia não está hoje, mas ela disse que isso aqui é um curso de mestrado. E o trem da vida hoje nos mestrou. Parabéns ao Quiseiro, parabéns Osias. Eu sempre me refiro a você, Osias, como uma pessoa de infinitas possibilidades, porque vê que você é jovem há menos tempo do que eu. Você ainda é um jovem, mas tem uma postura, um comportamento a ser seguido, um comportamento exemplar, para outros jovens há mais tempo, inclusive mais tempo do que eu. Parabéns. Valeu. Ô, Mirce, deixa eu só fazer um comercial agora. No próximo sábado, nós vamos receber o presidente da Associação Islâmica de Santa Catarina. Eu tenho certeza que vocês vão amá-lo, de mais da conta. vocês já gostaram do Tufi, que esteve aqui, aquele professor islâmico, ele deu um show de história. Esse cidadão que vai estar com a gente, ele nasceu em Moçambique, ele morou muito tempo na Arábia Saudita, e é um crânio. Ele vai falar, eu até acho que eu vou pedir para ele falar um pouco sobre o sufismo, e nós vamos fazer muitas perguntas para ele e confirmou presença. No próximo sábado, então, eu não sei como é que chamam, se é bispo, se é o que que é. Hoje ele está numa mesquita aqui em Lages, então ele não podia participar hoje. Rabino, não? Rabino? Rabino é hebreu. Rabino é judeu. Ele tem outro, eu nem sei, até o nome dele é... Não é Sheik, não, eu sei que era Sheik. Pode ser Sheik, é Abubakar, o nome dele, o sobrenome, eu até vou pedir para ele, eu conheci ele há dois anos, ele mora a 120 quilômetros aqui da minha cidade, ele veio fazer uma palestra para meus alunos do ensino médio e o pessoal se apaixonou por ele. E desde aquela época eu mantei contato com ele pelo WhatsApp, né, e ele aceitou o convite da gestão de ideias e no sábado, então, esse era o comercial. Nós vamos aprender muito também no próximo sábado. ele está em Lages hoje, é? Ele está em Lages? Ele está em Lages porque lá tem uma mesquita, né? Ele foi levar um pessoal lá para participar de uma reunião, mas no sábado é no último. Eu tenho alguns amigos em Lages. Lá nesse período agora deve estar todo mundo morrendo de calor, né? Porque na ferra tudo congelado, é. Eu tenho uma pergunta para Gilvaldo, né? Explique para a gente o viés da sua fala o mundo grávido de outro mundo. Eu aproveito e emendo aí para ele continuar explicando também a questão da boca da cabaça, viu? O não vivido vive em nós para sempre. É um viés psicanalítico, né? É assim. Mais ou menos o seguinte. Aquilo que você não dá nome é o seguinte. Nós precisamos dar nome, nós precisamos dar face a tudo. Por exemplo, você tem um sentimento dentro de você e você não consegue nomear o sentimento. O que eu estou sentindo? A tristeza? O que é raiva? O que é isso? A gente precisa disso. E não não denominar, não palavrizar é onde está a questão dos vazios, né? Então, por exemplo, uma criança que a gente diz assim, ah, essa criança não teve infância, ela teve uma infância interrompida, né? Algum acontecimento. Ela vai ser sempre criança. Quer dizer, aquilo que não foi vivenciado permanece dentro dela à espera de ser vivido. Todos nós temos uma criança dentro de nós que pode ter um lado positivo como pode ter um lado negativo. Porque, dependendo de como essa criança está dentro de nós, como ela foi gestada e como nós gestamos e criamos, ela pode nos passar termos em nós. Por exemplo, é possível que alguém comece um relacionamento ou termine um relacionamento pela criança como birra. Entendeu? então, eu acho assim, que a gente precisa viver, esse viver dentro de um sistema de linguagem, como diria o Lacan, nós precisamos denominar, tá? Nome, o que você está sentindo? É amor? É ódio? Eu sempre falo assim, nós temos que ser sinceros com o nosso sentimento. Minta para todo mundo, mas para você jamais. Então, por exemplo, está gostando de alguém? Assuma, eu estou apaixonado por alguém. Se você levou fora, assuma, eu levei um bairro de um fora. Se você está com raiva, assuma, eu estou com raiva. Aí vem, raiva do quê? De quem? Estou gostando de alguém? Estou. Essa pessoa merecedora do meu amor? é possível haver condições de viabilizar esse objeto da minha paixão se tornar possível? O que não podemos é deixar que algo nos habite e que a gente o acolha ou dê uma face. então, em nós, há muitas memórias, eu nem chamaria memória, porque se é uma outra palavra, estão dentro de nós, que nós passamos por ela, o trem passou, sem que você experimentasse. Imagine você passar no trem e você não contemplar a paisagem, você não contemplar a viagem. que viagem é essa? Então, há algo ali e aí, talvez aí poderia entrar até outra coisa que você vai ter que voltar em outras vidas, sei lá, para viver aquilo. Não seria, não sei, alguma coisa de karma, não sei, uma expressão, você poderia me ajudar isso aí, né? Então, assim, o não vivido vive em nós. até se vivido. Existe uma, por exemplo, quando se fala assim, você esquecer um trauma, você tem que lembrar. Se você quiser esquecer, você tem que lembrar. Porque aquilo que você não lembra, você repete. Você não tem consciência. Por exemplo, uma criança, a criança vai lá na primeira vez tomar injeção. Então, é uma situação terrível para ela. naquele momento ali, ela foi o quê? Ela foi passiva. Ela não viveu aquilo, enfim, ela não conseguiu conceber e compreender aquilo dali. Quando chega em casa, o que ela vai fazer? Ela vai brincar de médico. Ela vai tentar representar, ressignificar aquilo através de atos. Por exemplo, uma pessoa que sofre um abuso, ela tende a ser abusada para o resto da vida. Enquanto ela não entender. Enquanto ela não dá nome àquilo dali. As coisas que não se repetem em nossas vidas, é muito importante ver essa questão da repetição. Aliás, a missa é repetitiva, o rosário é repetição, tem muita atenção nisso. Então, assim, aquilo que você não lembra, aquilo que você não domina, se repete. E pode se repetir como coisas terríveis na sua vida. os sonhos, por exemplo. Aqueles sonhos mais terríveis, aqueles pesadelos, desde a infância, se repete. Enquanto você não compreender esse sonho, não interpretar esse sonho, ele vai te comer. Então, ou nós devoramos, aliás, nós temos que chamar os nossos fantasmas para conversar, para jantar com a gente. Eu sempre digo, o que você quer comigo, eu estou sem dormir aqui, aquilo que o Joronio falou dos eus. Estava conversando com seus próprios fantasmas, quem é de mim que vai chegar lá? Eu me pergunto, quem de mim vai me esperar lá do outro lado dessa travessia? Tem que ter alguém lá, sou eu mesmo. E eu quero fortalecer esse eu que está lá. Para mim, fortalecer esse eu é esse momento agora, essa minha vivência agora, é exatamente isso que vai me dar consciência, que vai me dar essa mão que vai me acolher num momento mais difícil dessa travessia. Eu vou chegar lá um farrapo, mas há em mim alguém que vai me acolher. E é importante que a gente pense isso aí. Então, assim, esse resumindo, esse viver é fazer tudo com consciência. Por exemplo, você chegou em casa triste, você tem que saber de onde vem essa tristeza, que vai raiz da tua tristeza, cara. Às vezes, você amanhece o dia, não consegue dar um sorriso atravessado por uma raiva que é, e, cara, alguma coisa no teu sonho, aí você vai voltar e dizer, ah, agora eu me lembro, eu estava no aniversário lá da minha irmã, meu parente, e eu vi uma cena que eu não gostei. Alguém se referiu da maneira que eu não gostei. Então, aí você já detectou, você já dominou aquilo dali, porque tornou consciente, então você já dominou aquilo dali. Agora, você passar o dia todinho picado, saber que obra lhe picou, aí é complicado. esse viver, esse dar nome às coisas é fundamental nesse processo de consciência. Foi muito bom você falar nisso, porque, por exemplo, Alcino falou que ia me chamar de guru, mas veja bem, todas as pessoas que estão aqui no corpinho de carbono aqui, no corpinho de carbono, a gente teve um nascimento, a gente teve uma infância, a gente teve uma adolescência, a gente teve uma vida adulta. Só que, como o Gilvaldo acabou de falar da história de você, se você não viveu certa coisa, ela vai voltar para você várias e várias vezes até você ressignificar. Em outra vida, não, talvez até agora dessa mesmo. eu marquei inclusive uma terapeuta para mim, porque eu já tinha ido anteriormente a vários e tinha conversado com vários e teve deles que disseram assim, isso você não precisa de terapeuta não, sabe, e aquilo me frustrou, sabe, aquilo me frustrou completamente. Só que dessa vez eu encontrei uma pessoa que tem um nível de espiritualidade, de conhecimento que eu, tanto quanto o meu ou talvez até mais. E ela trabalha com essa parte, porque eu precisava de curar minha adolescente interior, porque eu não tive adolescência. E todas as coisas daquele tempo voltaram agora, um pouco antes da pandemia ou então durante a pandemia, elas voltaram, as mesmas pessoas, num encadeamento assim que me deixou um pouco estonteada, né, e uma delas em especial me fez ter duas catases por conta disso, né, e aí eu entendi que eu precisava de ressignificar essa minha adolescência que ficou lá, das coisas que eu não vivi, porque eu fui proibida de vivê-las, né, então eu tenho que trabalhar isso, né, na minha adulta, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer essa adolescente pra mim, eu adulta, tenho que acolhê-la, ela ficou muito desprotegida na época, ela foi proibida de muita coisa, ela foi oprimida de muita coisa, ela não viveu, então eu tenho que trazer essa adolescente pra mim, pro meu colo, colo de adulta, e tenho que começar a trabalhar com ela, tenho que fazer com que ela compreenda que ela é amada por mim, se ela não foi amada na época, pelas pessoas que estavam ao seu redor e que tinham o direito e o dever de fazer isso e não fizeram, tinham o dever de encaminhá-la pra vida e não fizeram isso, né, ao invés de encaminhá-la, tolheram todas as suas arestas e todas as suas potencialidades, então eu, como adulta, e que já tenho maturidade, eu preciso acolher essa adolescente que fui eu mesma, trazê-la pra mim fazer com que ela ressignifique tudo o que aconteceu e dar segurança pra ela, só então eu poderei ser uma adulta completa, porque eu vou ter trabalhado essa minha adolescente que foi tolhida completamente, por conta de fatores de religião, por conta de fatores de machismo, por conta de questões de ideologias, então ela foi tolhida totalmente e eu preciso de curar essa moça, de trazê-la, de acolhê-la, de educá-la, de dizer eu estou com você, então venha porque eu preciso de que você se cure pra que eu me cure também, não é? Então, essa sua fala foi muito interessante nesse sentido e essa senhora, ela vai me ajudar nesse processo, porque eu sou suspeita de ajudar a mim mesma nesse ponto, porque essa parte está incompleta, né? E eu preciso de ter uma consciência ligada, né? E essa parte é exatamente a parte que tem muita força, né? A força, a demanda dela, né? E que se você não tomar consciência dela, ela vai ali, ela vai brotar de qualquer jeito e numa situação talvez que o momento não permite as demandas dela vêm à tona. O trem já passou e ela está ainda olhando uma paisagem que ficou lá, né? É muito importante isso. Eu vou tentar falar aqui a questão do Julimar, mas esse momento que nós estamos vivendo, nós estamos sendo exprimidos dessa crise toda e essas memórias, essas não vidas vividas, elas estão vindo à tona com muita força, isso é muito sério. Então, veja que a civilização ela é uma espécie de teia, de teia de aranha, muito tênue, essas estruturas, a estrutura civilizatória, as estruturas civilizatórias, as instituições, as bases, elas estão puídas, todas puídas e elas vão cair, elas estão ruindo. Já aconteceu em outros momentos, os próprios egípcios que vivem, que pregavam, um dos povos que mais vivenciaram essa questão da eternidade, os monumentos dele eram para ser eternos e ruíram, menos olhando pelos nossos olhos ocidentais. E nós, que olhamos um e-mail, você olha e depois você está repetindo porque você não sabe o que olhou, o que viu. Essa nossa estrutura civilizatória vai cair. E aí, o que vai ocupar o nosso espaço? É por isso que eu vejo que tem muita gente vivendo uma coisa que são, eu não sei se a expressão é essa. É como se, eu vou chamar de entidades que estão ocupando esses vazios. Então, se eu estou tendo a oportunidade de ser eu, de me construir e não sou, então esse lugar vai ser ocupado por outros, por outrem. Que pode ser outra em parte de mim que está por aí ou coisa estranha que vem e ocupa. aqui em Caxias, né, Júlio Mar, aconteceu ontem, aconteceu um de dois suicídios, suicídio, né? E eu estava sabendo hoje que uma pessoa, ele alugou um mototáxi e foi para uma estrada aí, aí o cara chegou e disse, rapaz, o que você vai fazer aqui? Ele vai me matar. Então, são esses encontros, esses reencontros com essas coisas inoportunas, com esses eus que nos habitam e que é nosso, porque aquilo que está dentro de nós é nosso. Então, se, por exemplo, você está feliz da vida, eu chego e te infernizo, eu te piquei, envenenei, aquilo não é seu. Aquilo que está dentro de você, de bom, de ruim, é seu. E cabe você ter consciência disso. Se é ruim, vomite isso. Pode ir para fora. Porque a criança, por exemplo, a criança, quando ela pega uma comida que vai fazer mal, o organismo também joga para fora. Exige coisa dentro de nós que a gente teria que vomitar, que seriam as coisas tóxicas, as emoções tóxicas, o ódio, por exemplo. A gente, ah, não, isso é meu jeito de ser, eu sou assim mesmo, olha, comigo é assim, não leio, não leio, o pau comendo. O que é isso? A gente tem que ter consciência que a gente vomitar algumas coisas, nos intoxicar. Então, Julimar, eu sou muito ligado à cultura cabocla, à sabedoria cabocla. Eu devo muito à sabedoria cabocla, às tradições do sertanejo, né? Então, eu ouvi muito isso, né? Olha, a única coisa é que Deus fez tudo, exceto uma coisa, à boca da cabaça. Puxa, isso é de uma abstração tremenda, cara. Nós damos muito valor aos gregos, que temos que dar valor, mas nós temos sabedorias, sabe? A gente tem que resgatar isso aí. E se você quer me perguntar o que que você está estudando, eu estou estudando essas tradições, eu vou lá para a roça, ouvir esses mestres. Entendeu? Então, a boca da cabaça é algo feito pelo... E outra coisa, a cabaça na roça, você compartilha, você bebe água da mesma boca da cabaça, cara. Numa sociedade onde você joga ou descarta tudo, tudo é descartável, na roça você bebia na mesma, matava a sede na mesma boca da cabaça. Quer dizer, a cabaça, tem toda uma simbologia dentro da cultura dos índios e também dentro da nossa cultura que é uma mistura do índio com o negro, com o branco, com o caboclo, é muito importante aí. E tem muitas coisas, muitas coisas que nós temos que aprender, nós temos que aprender. Por exemplo, nós podemos voltar para a Lamparina. Nós podemos voltar para a Lamparina. Aí você pode dizer, mas para a Lamparina? Meu amigo, nós éramos felizes na Lamparina e ele não sabia. Você, numa luz da Lamparina, ali, naquela luminosidade ali, é onde as pessoas contavam histórias, diziam versos, se ensinavam a filosofia, entendeu? De ouvir. A minha cultura, não é a literatura, é a oralidade, eu sou criado na oralidade, eu sou o cara de ouvir. foi criado em berço de contadora de história, entendeu? Então, agora é o seguinte, aí é o que está, porque na hora que a luz foi embora aqui, você está com fome, você vai morrer de fome. Por quê? Porque você usa o liquidificador, não sabe nem o que que é o pilão, não sabe esse processo. nós temos que tirar o chapéu para esses nossos ancestrais. Você não quer saber o que é você estar no meio do mato, ninguém sabia o que é médico, o que é hospital. Você imagina uma mulher no trabalho de parto, aí vai atrás da parteira, aí a parteira diz assim, olha, eu lamento, mas minha comadre não vai resistir. Esse menino está atravessado, é uma menina, é um menino. Quer dizer, esse conhecimento nós temos que buscar, meu irmão. E tem uma coisa também interessante, eu estava pensando muito nisso hoje, essa coisa da discriminação, essa que está acontecendo, essa polarização, os gays, essas coisas todas. Olha, nós não sabemos para onde esse trem está indo, cara. e seja onde quer que nós cheguemos, não precisa de todo mundo, dos cães e dos gatos, dos sapos e das raposas. Então, nós não podemos nesse momento dizer, não, é só entra aqui o branco, só entra aqui os olhos azuis, só os héteros, só o meu amigo, não precisa de todos, todo esse conhecimento. inclusive do pessoal que, dos terreiros, da Umbanda, não precisa, porque foi isso, meu irmão, que salvou a população naquele momento ali que não tinha médico, não tinha farmácia ali. como é que os caras sabiam que uma planta X serve para dor de dente e a outra é para garganta? Como é que eles conseguiram isso? Como é que as nossas tavaravós chegaram até aqui? E nós, se nós estamos aqui, é fruto desse conhecimento. porque esse conhecimentozinho aqui, essa coisa aqui, vai pifar. Vindo aí um visitante, um cometa aí, não sei se é um cometa, pode ser outra coisa, ninguém sabe o que pode acontecer. Estão dizendo que a gente não vai ver e tal, mas, sei lá, e a força gravitacional, o magnetismo disso aí, o que pode acontecer? Está acontecendo várias coisas, tem gente que está trabalhando sério nisso aí, pensando sério nisso aí. Então, a gente precisa estar atento. O olho no peixe, o olho no gato. E, se possível, na frigideira também, e para dentro de nós. Porque eu acho que é muito importante que a gente olhe o que está acontecendo conosco. Porque aquilo, há entre nós quem não seja mais um de nós. Não adianta eu querer sair daqui para ir para os barcos de qualquer jeito, porque eu nem sei quem eu sou, cara. O que esse momento me transformou? E que bicho eu me transformei? Porque é aquela coisa lá do Herácturus, o rio, o rio não vai ser mais o mesmo. Acabou. Agora nós temos que nos reaprender. Interessante aí, porque eu estava escutando uma entrevista do João Cláudio Moreno, um humorista piauiense. Inclusive, ele é um autodidata. Ele é um cara muito inteligente. Ele dizendo que quase não sai de casa. A pandemia, ele disse que está tirando de letra, porque ele já não saía de casa mesmo, segundo ele. então, ele disse que a pandemia só ajudou ele a permanecer mais em casa, porque ele tem tempo para ler mais, para escutar a música dele. E ele disse que não se sente bem saindo de casa. É incrível. Porque quando ele vai para um lugar X, onde tem uma música que ele não gosta, ele se sente mal. na casa dele, ele tem tudo que ele... Ou seja, a música que ele quer, o livro que ele quer. Eu achei muito interessante essa fala dele. E aí, eu queria fazer uma pergunta aí, só emendando para o Giovanni, quando ele fala do eu, né? O Ossiri Prembaba, ele diz que ninguém é capaz de me tirar do sério. Ninguém é capaz de me tirar do sério, a não ser eu mesmo. Se eu deixar, qualquer pessoa me tira do sério. Agora, eu preciso estar muito bem para que isso não aconteça. Ou seja, por que que alguém fala, que passa e diz uma piada é capaz de te atingir e aí, eu queria até que você pudesse destacar isso, porque quando a gente não está dentro do do nosso eu, ou seja, da nossa... Quer dizer, quando eu falo eu, já estou sendo egoísta, né? Mas eu quis dizer foi o contrário disso, né? quando nós estamos em conexão com a nossa verdadeira essência, o Silvio Prenbago quis dizer isso, né? Quando estamos em conexão com a nossa verdadeira essência, não somos capazes de nos incomodar com o que alguém X ou Y diz. Mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais essa questão do eu, do eu futuro. Porque pode ser que eu tenha entendido de maneira errada, né? Pela questão do... Apenas do lapso temporal, mas com toda essa ideia de que viver o presente é importante e tudo, de que no presente nós temos tudo, até o passado e o futuro, eu queria até saber qual é essa ideia de o que que esse eu vai deixar para o futuro, na tua visão, né? Então, é primeiro a capacidade de tirar o céu e a pessoa já está no alto nível de controle de si, de dom de si e que vai diretamente no confronto como estava criando de fato dessa trama, dessa gravidade ao longo dessa semana e me virei uma crise existencial para mostrar o final desse texto. Aí eu comecei o que pegamos para alguém a conhece mas pode ser que eu também não te conheça porque eu vou me revelando, eu vou me revelando, eu vou me conhecendo. E aí, então, né, como vocês puderam notar, né, a configuração do Cleixo, a coluna do Cleixo com o Paloé. A filosofia é a vinheta. A filosofia é a vinheta. Se você pegar de cada lado, você vai enquadrar aqui nessa trama, que vai ser uma pecilia aqui. A partir de qual obra eu peguei, então, assim falou da Lachurda. A obra dele, e que vai muito do confronto de si. É o cara que sabe ter rio, não sabe, e vai dialogando, e vai ter, então, criar a mesma conexão de um desenhamento. Um desenhamento, na verdade, dele mesmo. Então, o que que vai, o que que meu amigo futuro faz com meu amigo pra mim e já fala, já escutou o meu amigo do passado? E aí, uma organização que vai deixar pra mim, eu que deixei isso aqui, a minha sabedoria popular, o meu conhecimento, o que que vai deixar pra mim, das suas crises existenciais, é a sua liquidez que o Tadeu vinha lá até agora? O que que o Tadeu É um militante de rede social, né, que defende as minorias, que defende, ainda pouco a gente fala aqui da questão do LGBT e tal, e, não sei, são minorias, né, mas que também a gente percebe que muita gente defende a militante de rede social, mas que encasam em si tratam os seus com uma certa indiferença. E, tecnicamente, ninguém não é a pessoa que mais, assim, sabe a pluridentidade, quem tu gosta, quem tu não gosta, como você é, são as pessoas identificadas. as pessoas que convivem contigo, sabe, né, o que eu tenho em peramento, sabe o que, o como que tu gosta das coisas. Então, é um confronto que eu acabei chegando a outra conclusão. Quem sou eu? Eu não sei. Talvez eu chegue a conclusão no último dia da vida, né, e aí, como pegando um gancho da tua fala, com o Jean-Claude morrendo e outra essa piada vai dizer morrendo e aprendendo. Mas, bem de boa de volta, a gente não conheceu tudo, não soube de tudo. Mas, foi um momento, assim, muito gostoso de construção dessa fala, né, que traz todas as sabedorias, traz o momento presente, mas deixa um questionamento enorme na cultura. O que tu vai deixar para mim? O que tu vai deixar para nós? E aí, no finalzinho do texto, a gente, olha, nós estamos aqui, todos nós aqui reunidos, a minha diversão, e a minha diversão, e a minha diversão, uma de frente para a outra, e olha, nós estamos excepcionados com você. Porque o futuro presente, ele tem tecnologia, ele tem rapidez, mas está regredindo na humanidade. Então, a deixa do quem sou eu fica em uma incógnita, porque, infelizmente, nem eu, nem você, nem ninguém aqui pode dizer a fundo, né, mas a meta seria, né, ter esse alcance total do sábio. Ninguém pode me tirar, né, ninguém pode me deixar para mim o paciente, não ser eu mesmo. A gente está com a minha para lá. Vamos lá. Diviane, está muito pensatinho, Diviane, fala aí, Diviane. O que você achou? Diviane? Oiê! Está muito profundo, sabe, assim, vou ter que digerir muito, muita coisa que eu ouvi, mas eu gostei bastante. Na hora que vocês estavam falando, eu fiquei encantada, assim, com a forma com que vocês colocaram a apresentação, sabe, essa forma poética de falar, eu achei maravilhoso. Aí eu estou aproveitando, enquanto eu estou ouvindo, eu estou trabalhando. Ele é legal. Sônia! corrigindo aqui uma fala minha, que, aliás, não fui eu, foi meu meu futuro, quem disse? É, que é uma Viviane, a Mirce, a Padreia e as outras mulheres aqui presentes. Então, eu falei lá que na vida sem o amor, a mulher é mais bárbara que o homem. Então, para me reivindir, meu personagem, eu vou dizer que o seguinte, se você educa um homem, você educa uma boa pessoa, mas se você educa uma mulher, você educa toda uma sociedade. Tá bom? Obrigado. É verdade. tem o Eliabispo. Eliabispo, alguém conhece? Eliabispo? Sim, meu convidado. Certo. Manda ele, manda ele solicitar no momento que ele entrou aqui e foi rápido, ele saiu. Tanto que já acabou. Já acabou. A nossa amiga é Nádia. A Nádia está aí calada, não é? Está indo aí. A Nádia já saiu. Ela não estava se sentindo bem, aí ela saiu um pouco mais cedo. Vamos lá. E, Andréa Davalo Gonçalves, boa noite. Boa noite a todos. Estou aqui ouvindo e pensando, repensando. Infelizmente, eu não consegui pegar a fala inicial, porque eu estava no outro compromisso, mas assim que eu pude, eu entrei para acompanhar esse diálogo de vocês com relação à vida, enfim, não é? Depois, lamento não ter pego a fala inicial. Contudo, o que todos nós, colegas, foram trazendo, como eu sou apaixonada por Mário Quintana, eu vou ouvindo as diversas falas e vou costurando, né? Com os textos dele. Ele tem um texto que ele diz assim, ó. é uma coisa que busca a felicidade. Contudo, nós não podemos esquecer que a felicidade, ela é algo muito simples e que a gente pode encontrar a felicidade e desperdiçá-la, deixá-la ir embora por não perceber a sua importância por conta da sua simplicidade. E eu creio que isso tem muito a ver com a fala dos nossos colegas que foram trazendo essa pressa, essa angústia, essa insanidade em busca de algo que até muitos não sabem dizer o quê, talvez essa ter parte de se incluir em algo pré-estabelecido, pré-estipulado, aonde a gente acaba se podando, se mutilando para se encaixar num espaço ao qual nós não nos encaixamos, mas por acreditarmos que aquilo é a felicidade e aquilo é o ideal, a gente se contorce, se quebra, se poda, se mutila e tenta entrar lá naquele espaço achando que aquilo é o que a gente precisa e não damos valor para as pequenas e tão importantes simplicidades que estão ali cotidianamente no hoje, no momento atual e em busca de um futuro que na verdade a gente almeja mas não sabe o que vai encontrar, né? O que nós queremos é viver o hoje da melhor maneira possível e valorizar o que nós temos nesse caminhar, né? é isso. Estou grato de ter ouvido muitas falas, né? Que enriquecem e fazem pensar. Gratidão, gratidão pela fala de todos. Um abraço aqui para a Jamie, a Jamie aqui de Santa Catarina, aqui de São João Batista, 50 quilômetros aqui de Brusque, fazia tempo que ela não tinha participado, né? O que o Mário Quintana diz assim, quantas vezes a gente em busca da aventura procede tal qual o avôzinho infeliz em vão por toda parte os óculos procura tendo-os na ponta do nariz. Eu queria realmente muito bonito. Juvaldo, eu só quero registrar aqui a presença da Mersilene. Mersilene, ela é Mersilene Torres Barbosa aqui, Mersilene Barbosa ela é diretora do Memorial da Balaiada da cidade de Caxias. Eu conheci ela, Julimar, quando estive ali, uma pessoa maravilhosa. Então, é um prazer de estar revendo a Mersilene. Obrigado, Mersilene. Mersilene, boa noite, seja bem-vinda e coloque também o seu olhar aí, o que você achou. Olá, boa noite, tudo bem? muda para o fone dela ou ela está na sala? Sabe aqui como é que está. Vou ver aqui se teve alguma questão. Nelson, o Nelson está inspirado hoje com esse biais aí, vai Nelson, comi mais aí. As lamparinas foram printadas, estão lá no grupo, viu? se voltarmos à época das lamparinas, já estou prevenido, só que só abastecê-las. Eu acho que nós estamos vivendo uma experiência, na verdade, é o seguinte, eu acho que todas as, sei lá, as civilizações, elas vivenciaram algo futuras. E nós estamos a viver isso. nós não somos piores nem melhores que as outras civilizações que também acreditaram, que também edificaram, enfim, fizeram o melhor dentro das condições humanas. E aí é preciso que a gente saiba o que nós estamos construindo, quais são as armas, quais são as ferramentas a serem utilizadas para este momento. Eu acho que nós estamos perdendo, o que está passando muito rápido, nós aceleramos muito o trem e à medida que nós aceleramos o trem, nós estamos indo exatamente para o abismo lá, como o Jó que falou, e nós não estamos conseguindo olhar a paisagem, não estamos a apreciar a viagem. O grande barato é apreciar a viagem, apreciar a companhia que está do lado e os pensamentos que estão vindo e a companhia que você há de fazer a você mesmo. Então, esse é um perigo muito grande. A gente está desperdiçando a nossa energia com coisas, com momentos que nos vai nos credenciar, nos preparar para as grandes demandas, exigências que esse momento está trocando, os desafios autores. A Miss falou uma questão muito interessante sobre a questão do plástico, eu queria até que ela repetisse a frase, o que de plástico? Felicidade de plástico. Sim, exatamente. Fabricada, aquela que faz posta no Facebook, no Instagram, uma história de mentira, né? Sim, eu vejo assim, as pessoas falando de solidariedade e aí vão fazer doações e ao mesmo tempo está fazendo doação, ela cria um constrangimento para a pessoa que recebe a doação, porque está filmando, está ao vivo nas redes sociais. Quer dizer, que tipo de solidariedade é essa? Porque aquela coisa, né? A tua mão faz uma coisa de maneira que a outra não saiba, quer dizer, é seu, é uma coisa íntima. Então, assim, acho que nós estamos muito para fora, nós estamos muito para o exterior, né? Então, as pessoas estão indo, por exemplo, nos hospitais, as pessoas estão indo para os hospitais se ajoelharem e mostrar aquilo dali. Quando, eu acho que o templo verdadeiro está dentro de nós, né? O templo verdadeiro está dentro de nós. Houve uma coisa ainda só. só. A Miss parece que é... É. Houve um problema, houve um problema aqui com a tela. Aí, é. Eu vou pedir. Eu peço para a Miss Lenin sair e entrar novamente, porque eu acho que foi quando ela entrou. Isso. Ela entra e entra e entra novamente. Isso, beleza. Certo. Então, eu acho assim, que a gente, eu acho que nós precisamos estar muito atento, né? Eu acho que essas reflexões, essas contribuições que todas estão fazendo, ela é muito importante, né? Eu vejo o Alcino Miller, essa questão de, poxa, agora eu estou tomando consciência, eu tinha lá meu cachorro e não dei atenção e agora estou mais dando atenção. Eu acho que é isso, né? Eu acho que isso é uma coisa muito grande, é uma contribuição muito grande que nós, a nossa fala, a nossa atitude está fazendo a diferença na vida do outro, ainda que isso é muito grande nesse momento, né? Então, assim, eu quero, assim, agradecer e padelezar por estarmos construindo esse momento, né? Hoje é a 46ª edição, nós passamos aqui por vários momentos, vários temas, eu quero aqui agradecer e parabenizar o Ozias, o Giovanni, realmente esse texto, nenhum, nenhum de nós conhecia o queixo do outro. Interessante. Interessante, é impressionante, é impressionante, é impressionante, o que eu queria saber é só o tema, o tema do título do Ozias e o título do... e até o Giovanni queria até no ensaio tentar, não, eu não quero ouvir, eu quero saber na hora o que você vai mostrar, né? E, realmente, acho que cada um apresentou uma face no espelho, a nossa face no espelho, o mais feio que seja, é nossa e a gente tem que assumir e lapidá-la, torná-la bonita naquilo que é belo em nós, se há alguma coisa bela. e, assim, foi muito bom essa construção, esse trabalho, né? Não foi dito aqui, esse... Mas, assim, o Ozias e o Giovanni, nós estamos construindo um espetáculo, né? E eu solicitei ao Ozias que o Ozias construísse um personagem a partir dessa vivência de pandemia e eu pedi ao Giovanni que construísse um... pensador, um profeta se rasgando aí, gritando... Eu não sei se ele conseguiu colocar esse personagem que eu havia solicitado dele, né? E que, para nós, também foi um ensaio, né? Para essa coisa que a gente está construindo aí, né? E fiquei muito feliz, né? De ver a face desse personagem. Eu percebi até que o Giovanni sofreu muito em construir aí e tal, né? O que é isso, é um processo de criação, de mergulhar na profundidade. Às vezes você vai e não volta, né? É que nem o ator, né? Às vezes o ator ele se embrenha muito no personagem e às vezes não volta. Aí tem que fazer, tem que ir para a terapia, né? E assim, então, assim, eu acho que é isso, a proposta é essa, viu, Ozias e Giovanni? Gostei muito aí dessa bolha, desse ovo, né? E é isso mesmo, né? E eu acho que nós podemos trabalhar isso e levar isso para outros lugares, eu acho que é uma temática dia, né? E atual, né? E tem muita coisa aí para se pensar, a gente pode entrar em qualquer lugar com essa fala, né? Que ela é muito oportuna, muito rica, né? Mas, Leine Barbosa, boa noite, seja bem-vinda, prazer rever, você está sem o microfone aí? Tá no mood, não? Tem o microfonezinho do lado. Estão me ouvindo? Ah, ok. Tá, consegui. Boa noite, Gilbardo, Julimar, né? Todos, o Ozias, o Giovanni, o Alcino, que eu conheci aqui no museu, né? Quando ele esteve aqui, é um prazer revê-lo. A dona Iamits, né? Que eu não conhecia, gente, eu estou adorando. Julimar, obrigada por me dar essa oportunidade de entrar nessa sala de pessoas assim, seletas. Gilvaldo, encontrar, reencontrar você. E aqui, eu assim, eu estou apaixonada, ouvi, assim, não integralmente todos os textos do Gilvaldo, sim, porque quando eu peguei também o trem estava andando, mas assim, me fez, principalmente com o Duosias, voltar ao passado, né? Quando ele foi falando, me deu aquele choque, do Gilvaldo, tipo, faz você refletir muito. Então, Gilvaldo, não vou comentar hoje sobre todos os três textos, tendo em vista que eu peguei o trem andando, então, não estou preparada. mas a partir de agora, quando eu entrar na sala de ideias, eu vou ficar mais atenta, porque eu tinha outras coisas interferindo, certo? Porque meus filhos moram fora e ficaram ligando no mesmo momento, gente, desculpa, tá? E aí, eu amei, é assim, e até perguntar o campo de cada um, porque, Gilvaldo, você, eu sei que é historiador, né? Julimar, mas assim, tem filósofo aí no grupo, gente, porque eu estou assim, impressionada. Aqui tem tudo, aqui tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Tem a cachorrinha ali, o cachorrinho. E assim, e eu gosto muito, né, assim, não sou uma leitora assídua de poesia, mas gosto, tenho paixão, eu acho que assim, minha alma é poética, e aí eu amei, por isso que eu fiz aquele texto pequeno aos dias, né, que está aí, e os demais, falando um pouquinho do trem da vida. E lembrando exatamente, Gilvaldo, assim como o acontecimento de ontem aqui na nossa cidade, Julimar, né, que são daqui, nos faz, não sei se tem demais, nos faz sofrer muito, tendo em vista que nós conhecemos algumas das pessoas envolvidas, no meu caso, os dois, né? Então, eu fico vendo assim, poxa, o trem está aí, muitas pessoas estão embarcando num futuro, numa busca de crescer intelectualmente, buscar se conhecer, conhecer o seu eu, e de repente alguém está acabando com essa trajetória, está tirando a própria vida, assim, que foi o trágico, né? E eu fico muito preocupada, assim, o que que essa nossa juventude está buscando, o que que nós estamos fazendo pelo outro? Então, eu acho que esta sala vai me ajudar muito a conhecer o eu, o eu dessa menina que também não se soltou muito, que tem muitas coisas guardadas em baús, e que precisa sair, sair, e a Mites falando, assim, que esta mulher adulta que aqui está hoje, que já é mamãe, que tem dois filhos, ela tem muita coisa que ela não aprendeu, e eu vou aprender com vocês. Então, gente, amei, parabéns pelos textos dos três. Mites falando, Mites falando, Mites falando, hoje nós estamos completando a 46ª edição, todo sábado a gente reúne aqui com temas diferentes, nós já falamos sobre espiritualidade, já falamos até sobre separatismo, nós já falamos sobre a questão do palestino-israelense, nós já falamos sobre extraterrestre, já falamos o despertar da consciência, de sábado nós vamos travar aqui uma palestra sobre a questão islâmica, nós vamos trazer, o Alcino Miller já nos adiantou, uma autoridade muçulmana aqui no Brasil, que vai nos dizer um pouco disso aí. E a nossa ideia aqui é exatamente ouvir, aprender. Aqui ninguém está querendo dizer que um é melhor, o outro é assim, não, é que a gente quer aprender. Aqui é como se nós estivéssemos no terreiro de casa na época da Lamparina, ouvindo aquelas histórias e tal. Entendia os caos. E os caos, né? Então é isso. E também tem uma palestra aí já engatilhada, ela está pensativa aí, que foi a Viviane, a Viviane era para estar hoje aqui falando de yoga e tal, e aí nós tivemos que o trem parou e não, não pode parar, nós temos que cair nesse trem, aí chamei o... Zé Osias, aquele texto lá está no ponto, ah, não sei o quê, não, não é meu, te preparo que vai ser nós. Geovone, aquele texto, não, não sei o quê, eu vou te preparo que vai ser nós, que eu ainda estou fazendo aqui o meu aqui ainda, que vamos lá, e caímos no trem, né? Então, a Viviane vai convidar, acho que já convidou, né, Viviane, uma professora, uma mestra aí em dobra, que era para estar hoje, mas não teve condição, né? Então, hoje ela está para Goiás, ela até tentou entrar na sala, mas não deu, porque a internet dela estava bem ruim, aí ela tinha falado que para o próximo sábado ela podia, mas você já tem gente para vir, né? Então, fala qual é a data para eu confirmar com ela. É, desse trem, esse trem até quarta-feira nós estávamos esperando esse muçulmano, eu digo, olha, nós temos que... eu estou aqui com o trem aqui já preparado aqui, já com o pessoal lá, não, espera aí, então, vai se zangar até quarta-feira, ele vai me dar aí a resposta, e aí é para sábado, né? Tem mais pessoas aqui que estão aí para ficar à vontade para perguntar, para falar, também para contribuir, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui em uma roda de amigos, de pensadores, aqui nós temos jornalistas, temos filósofos, temos escritores, temos terapeutas, canalistas, temos o que mais? Temos contadores, né, das ciências contábeis, né? Nós temos pessoas aqui de Paraíba, Santa Catarina, temos pessoas de onde? Tivemos já pessoas até de outros países participando, do México, pessoas que estão na Austrália. O Gilvaldo, aqui eu estou olhando a agenda aqui, já passa para a Viviane, no dia 10, nós vamos receber esse muçulmano, né? No dia 17, ela pode marcar, que já é o sábado após... Tem uma data aí também do Tassiso Martins, que também já agendou com o coletivo, assim, não é que agendou, já está, já está, e aí a gente tem que ver, né, qual seria. Hoje o trem é parando, aí a gente não pode parar, e aos dias, não, rapaz, aqui, se diverte de qualquer coisa aí de personagem, vamos sair desse ovo aí, pô. Tassiso, como é que está o contato lá que você fez? Ele pode esperar, ele pode, ou tem que ser essa data, como é que você vê isso aí? que você está aqui com a... Eu, assim, ele tem um compromisso que ele está assumindo o rótulo internacional aqui da área dele, eu preciso ver qual é a data que ele tinha falado que era no final de semana. Por isso que naquele dia eu deixei você à vontade para perguntar, ele se desculpou hoje que não pôde participar, que estava também em outro evento do Rota, mas eu tenho certeza que vai ser também a revolução que me provocou aqui, é nessa linha também. Ele estava ultimamente temeroso, ele até me repassou algumas coisas, eu estava em Campina Grande uma noite e ele me repassou, e disse, rapaz, é tudo isso, é a cara da sala. Então, você vai ficar muito à vontade, não precisa se intimidar, porque com certeza essa absorção todo mundo tem cabeça aberta lá, porque ele disse, rapaz, eu estou achando que eu estou virando em algum momento aqui. Pensar fora da caixa básica, daquela, do economista padrão, aí, essa questão da economia quântica que eu não vou adiantar muito para ficar. só o nome aí, você adiantou, então não me conta. Ele é o Uruguai ou é o Paraguai? Uruguai. Uruguai, né? O tema já é bom, o tema é bom. É quântica, é um tema que me chama do salão. Só lembrando aí, para o Tarcísio, a Messa Helene é rotariana também, viu? Uma das colegas que sempre tem participado aqui da sala, ela não está hoje à noite aqui, também está assumindo a presidência de um rótere, que a Janete já teve várias participações aqui, está assumindo. Me fez um convite, mas, infelizmente, hoje eu estou em outra localidade, eu passo a semana em Campina Grande, não vou poder participar, mas, esse é o terceiro convite do rótere que eu recebo e não pude participar, estava em contexto de férias. Ok, pessoal, aí... Qual o dia que ele vem, Tarcísio? Tchau, tchau! Tchau!